Olá, confira agora as principais informações de hoje, aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação. Médicos e enfermeiros da assistência básica, os que atuam nos centros de saúde ou no programa saúde da família, concluíram ontem o curso de capacitação sobre urgência e emergência, promovido pelo serviço de atendimento móvel de urgência. Essa foi a terceira turma treinada. Na programação de treinamento, constam dinâmicas de ressuscitação, imobilização, suporte avançado em casos de asma e complicações respiratórias, acidentes, intoxicações e outras ocorrências que possam chegar ao centro de saúde, mesmo em casos de emergência. A Secretaria de Saúde informa que já está marcada a data das aulas para a próxima turma. Será nos dias 24, 27 e 30 de maio. Consumo ambiental. Os brasileiros estão em segundo lugar em um ranking que avaliou a consciência ambiental e os hábitos de consumidores em 17 países. No ano passado, os brasileiros lideravam a lista. Agora o país caiu uma posição e foi superado pela Índia. A pesquisa foi feita por meio de questionários pela internet com 17 mil pessoas. Consumidores dos países emergentes foram considerados os mais conscientes em relação ao meio ambiente, comparados com os países desenvolvidos. Índia, Brasil e China lideram o ranking. Japão, Canadá e Estados Unidos ocupam os últimos lugares. Novo Enem, o Ministério da Educação e o comitê responsável pela elaboração do novo Exame Nacional do Ensino Médio decidiram qual será a matriz de habilidades da prova que substituirá o vestibular das universidades federais. De acordo com o ministro da Educação, Fernando Haddad, os conteúdos permanecerão os mesmos que são ministrados hoje pelo Ensino Médio. O que muda é a forma de perguntar. Como já tinha sido determinado pelo MEC, as provas serão nos dias 13 e 4 de outubro. O exame terá uma redação e 200 questões de múltiplas escolhas, divididas em linguagens e códigos, matemática, ciências naturais e ciências humanas. Discriminação Quem discriminar pessoas com transtorno mental no Distrito Federal poderá ser punido. É o que define o projeto de lei aprovado ontem na Câmara Legislativa. O projeto, de autoria da deputada Érica Cocay, define como atos de discriminação impedir o ingresso ou permanência das pessoas com transtornos em órgãos, entidades, estabelecimentos ou quaisquer outros locais públicos e privados, como também fazer referências ou comentários depreciativos. Conforme a proposta, as pessoas físicas que descumprirem as regras poderão ser multadas em mil reais. Já as empresas podem sofrer uma multa de 5 mil reais e a suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias. Foragido é preso em Ceilândia. A Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual prendeu ontem o Endel Rosa Gonçalves, mais conhecido como Tourão. Ele era foragido do Centro de Progressão Penitenciária desde janeiro deste ano. De acordo com a polícia, ele é considerado de alta peruculosidade e era procurado em razão de dois mandados de prisão condenatórios pelos crimes de roubo. As penas dos crimes ultrapassam 20 anos. O Endel já foi indiciado em mais de 5 inquéritos pela prática de roubo, porte e disparo de arma de fogo e ainda por dois homicídios qualificados. E essas foram as principais informações de hoje. Nós estaremos de volta amanhã aqui na TV do Jornal Alô Brasília, direto da redação.